Os verdes anos E no sangue corria O vento de sermos nós Nascia a noite e era dia E o dia acabava em nós Nascia a noite e era dia Nascia a noite e era dia Não teve nome de vida Era um beijo que se dava Numa boca já perdia Era um amor que chegava e partia Estarmos os dois Era um calor que arrefecia Sem antes nem depois A música de verdes anos era de Carlos Paredes Poema Pedro Tamen Seguidamente Letra e música Álvaro Duarte Simões A perfeita comparação com a vida Eu acho Guitarra Triste